A agricultura do Alentejo vive tempos difíceis com a seca que assola o país e, em especial, a região. Os produtores pecuários são dos mais afetados. Nunca tinha visto uma seca tão grande, porque houve já secas, mas nós tínhamos água e tínhamos alimento para os animais este ano. Desde agosto, setembro e agora o mês de outubro, tenho sempre estado a dar orafeno, oraluzerna, oratacos, ou a aveia, ou a farinha, porque senão os animais não conseguem. É todo dia a carregar água, comida, é o que há, é o que tem de ser. Todo dia a gente tem esta labuta. Não me lembro de um ano assim. Normalmente guardo alimento para três, quatro meses. Quatro meses já à vontade. Só que este ano os quatro meses vão para seis ou sete e então temos que dividir a alimentação de quatro meses por seis ou sete. Ainda por cima com porção inferior, conseguida na primavera. Por isso é um exercício que nós estamos a fazer matematicamente, mas como nós superamos as vacas, também tem que superar um bocadinho. O ano seco, quase sem chuva para o crescimento das pastagens, nem na primavera, nem agora no outono, fez os gastos dispararem. Já passa dos 20 mil euros, só em feno, luzerna e tacos, aveia e farinha. Ainda vou gastar mais. Este ano a pastária foi muito curta. Normalmente aqui só começa a dar alimento às vacas à base de feno, à mão, finais de setembro. Este ano comecei em junho. Por isso são mais de dois, três meses de gastos e não sei como é que isto vai acabar. A esperança dos agricultores volta-se agora para o céu. A chuva intermitente é bem-vinda, mas é preciso que caia durante um período mais longo e sem as surradas. O que choveu aqui na zona foi trovoada. Tem uma emor no campo, há muitos anos, cheveu à volta de 21 milímetros. Tem outra que choveu à volta de 10. E aqui nesta herdade, por azar, só choveu um milímetro. Por isso é a mesma coisa que não tenha chovido nada, nem para molhar as pessoas, para lavar a cabeça. Temos de ir a Deus a ver se Ele nos ajuda, a mandar água para ver se conseguimos ter alimento para os animais. No final de outubro, todo o território de Portugal continental estava em situação de seca severa e extrema. O mês de outubro foi o mais quente dos últimos 87 anos.